Olá, saludações netwebáticas! Sejam tão bem vindos aqui ao meu canal do Youtube. Estamos aqui a aterrar aqui nesta zona que muita gente não cai, não é? Mas tem aqui uma personagem que nós vamos gostar de falar. Portanto, nós vamos a aterrar aqui. Eu não sei aqui que perigos existiram por aqui. Mas eu vi aqui uma arma épica, alguma coisa épica. Ah, uma granada de republição. Mas também serve. Portanto, vamos usá-lo. Aí está. E já cá estamos. Mais ou menos no sítio que eu queria estar. Mas é com a intenção que vamos vos mostrar aqui uma coisa. Portanto, temos aqui um NPC com quem nós podemos falar. E vamos ver então aqui a nossa reação. Aqui ela está. Ah, está lá em cima. Ah, está lá em cima. Então vai estar aqui nesta parte. Ok. Aí está, é o nosso Jules. Jules. Você participou daquela história de dispositivo do meu pai. Não consigo acompanhar. Portanto, confirma-se que Jules é a filha do Midas. Ok. E você lá, a filha também da Moneta. A Moneta e o Midas tiveram uma filha chamada Jules. Que por acaso é uma engenheira top de gama. Não é? Portanto, temos uma peça mecânica. Vocês aqui podem comprar peças mecânicas. Que também dá para fazer craft às armas. E, possivelmente em breve, a veículos. Portanto, podemos comprar aqui. Também temos aqui equipar uma arma aprimorável. Temos aqui tarefa. Coletar materiais de criação. Crie uma arma. E crie um item. Crie uma arma. Vamos experimentar. Sim. Ah, tenho que criar uma arma. Ah, pois. Se calhar posso fazer assim. Assim. Não tenho. Ok. Dei criar uma arma, né? Para um bocadinho. Mas pronto. Está então aqui esta curiosidade. A Jules é mesmo filha de Midas. Se gostaram desta informação partia com os teus amigos. Não se esqueças de participar então nos comentários. E subscrever o canal. E todas as minhas redes sociais estão aí na descrição. Subscreve. É grátis. Vê-nos então no próximo vídeo. Fica bem. NetWeb is off. Woo!